Meninas, eu vou gravar vocês um pouquinho e a pessoa que der o bom dia mais bonito vai ganhar um pirulito. Até rimou, né, Jô? Vou falar bom dia, tá? Eu vou mandar o Marcos pegar um pirulito especialmente para aquela aluna que der o bom dia mais lindo. Igual um pirulito. É três, é dois, se preparem. É um bom dia! Vixe, vai todo mundo ganhar um pirulito! Bom dia, meus amores! Minhas arteiras estão aqui artesiando. Olha, gente, já vou começar aqui, garagem da arte, sábado, turma de sábado de manhã. Agora eu vou ter que comprar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pirulitos. Sete pirulitos. Ó, gente, a Jô tá pintando aqui essa cesta com... é maçã ou é laranja, Jô? Maçã. Olha a toalha que ela fez, que lindo! Uma toalha de mesa. Tá? Com estêncil. A gente fez... tem vídeo já aqui ensinando a fazer essa toalha. Vitória, vamos lá. Você vai pegar esse aqui, Vitória. Abre ele, fazendo um favor. A Vitória tá pintando aqui esse projeto da Tati. Ó. Vamos olhar a folhinha. Põe aqui na frente pra nós ver. Ó. Aqui esse cantinho. Sempre colocando o verde mais escuro, aonde você observa que é a sombra lá na foto. Tá? Aqui falta você preencher, ó. Porque isso aqui é a folha. Próximo. E tem que pôr bastante tinta pra cobrir bem o tecidinho. Tá bom? Ó. Acaba de preencher essa parte aqui. A Uzinete está pintando o Penguin. Ó lá, ó. Tá quase terminando o Penguin dela. Tá ficando lindo. A Uzira, deixa eu ver. Ô, meu amor. Primeiro você tinha que ter feito o amarelo. Amarelo. Ok. Ok, querida. É isso? Isso. Não. Calma aí. Porque aqui, ó. A gente vai preencher, ó. Dá uma dica pra vocês, gente. Esse projeto aqui é da... Maria Dantas. Lembrei. Ele vem... Você tem que pôr a fita crepe daqui. Porque a gente vai preencher até aqui, ó. Passa a fita crepe aqui. E depois você sobe essa pra cá. Só que tem que medir, Ari, pra ficar... Não, aqui, ó. Tem que ficar bem rente. Aqui. É, mas que é bom medir, viu? Mais pra cima. Bem na beiradinha do vestido. Isso. Só que aí você vai medir. Deixa eu pegar a régua. Aí aqui a gente mede, ó. Pra ver se tá o tamanho certo. 0,8. Veja se tá lá 0,8. Não. Tem que descer um pouquinho mais esse lado daí. Opa. Opa. Mais pra cima. Aí. Isso. Ok? Porque senão na hora de pôr o barrado, fica torto. Ó, aqui, ó, o meio, como tá... Pode ir? Nossa, que estranho. Não, tô entendendo. Não, peraí. 0,8. 0,8. Tá certo. E aqui tá dando mais por... Ah, não. Aqui, ó. Tá certo. Eita, Glória. Vai. Sobe aí. Agora, vamos medir... Eu tenho que subir até o rosto dela, né? É, mais ou menos aqui, ó. Vamos deixar aqui 20 centímetros, ó. 20. Coloca lá o começo. É bem grandão esse fundo. Bem extenso. Agora, mede lá se deu 20. Se não deu, eu seguro aqui e você... 20 centímetros. Tem que subir. Tira tudo até aqui. Levanta bem, Ari, senão ele fica torto. Isso. Aí, coloca lá no zero. Mais pra baixo. Mais. Aí. Isso. Aí, tira a régua. Não, tira a régua. Não, tira a régua. Não, tira a régua. Minha matusalém linda. Hum, hello. Matusalém não é a idade dela, não, tá, gente? É que ela é velha aqui. Ela é veterana. Por isso que o apelido dela é matusalém. Bem espremidinho. Aí, tá bom. Aí, neguinha, você vai pegar o mafim e vai preencher todo esse fundo. Dilui ele um pouquinho, tá? Você tem glitter, poliéster? Sim. Então, já põe na tinta. Tá certo? Pros olhos. Olhos deles. Posso usar desse jeitinho que tá aqui, né? Pode. É branco. Branco. Azul petróleo. E preto. Nessa... Nessa... Nessa setor. É. A Larinha tá pintando também esse projeto de sexta, gente, da Tati. Ó. Minhas alunas tudo apaixonadas pelos projetos de Tati Valentino. Valentina. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o que a Ari tá aprontando. Ela vai diluir lá, ó. E vai preencher tudo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Meninas, eu quero apresentar pra vocês uma pessoinha linda. Olha aqui, ó. Tá espacar a minha tia, é. Não dá nem pra ver a cara... Olha, que coisa mamoneta. Se chama Malia Alice. Bebê da tia, né? Eu já tô pintando, tia. É, tá. Olha, gente, olha o tênis. Olha isso. Posso não com um negocinho desse? Linda. Tia ama. Que durinho, né? Ó, vamos lá. Voltando aqui na Ari, ó. Ela já passou o fundo todinho com o mafim. Agora, Ari, a gente tem que passar uma fita aqui pra dividir. Vamos medir de novo. Mede. Faz só um pinguinho com lápis, pra gente não ficar mais fácil. Aqui, ó. Mais ou menos. Esse tanto aqui, ó. Porque a gente tem 13 centímetros. É, já conta aí em cima. Aí, peraí. Ai, soltou. É porque tá molhado. Ixi, eu acho que não vai pegar não, Ari. Tem que medir. Porque a tinta tá molhada, né? Tá úmida, ó. Ela é 13, né? Uhum. Isso, deixa aí. Tá pegando? Tá. Tá não. Tá não. Ixi, não vai dar pra fazer hoje, não? Meninas, ó. Próximo sábado, vocês fiquem ligadinhas com a gente. Porque como secou com o secador, ela não tá seca, seca. Ela tem que tá bem seca pra ela grudar. A fita crepe tem que grudar aqui pra gente fazer as listras. Se tivesse um estêncil com a listra grossa, dava pra gente fazer, mas não tem. Então, a gente tem que fazer a divisão com a fita crepe. Já deixa essas assim, do jeito que tá. O que que você faz agora? A luz seca da roupinha, da tigela, do chocolate, tá bom? E assim, gente, nós vamos se despedindo hoje, tá? Estamos quase, falta 15 minutos pra meio-dia pra gente finalizar a aula. E segunda... Oxe, você não fez a base não, Ju? Tem que passar o verde pistache, nega. Você esqueceu. A Alzira tá ali, ó. Mudou de lugar porque ela acha que ela é dona da classe. É. Abandonou seu posto. Deixa eu ver. Tá ótimo. Agora a gente vai começar pintando essa daqui. É rosa. É, tem que ver lá na... No... No guia de cores. Tulipa rosa. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês o pano finalizado da Jô, da semana passada. Lembra? Ó. Que ela fez o barrado falso. Tem a dica aqui pra vocês. Comecei pelo rosa chá? É. Rosa... Qual que são as cores? Rosa chá. Rosa escuro, vermelho, capim, branco. Sim. Então é o rosa chá, que é o mais claro. Tá, ó. Quem assistiu a aula da semana passada, aprendeu a fazer esse lindo barrado aqui com o estêncil. Tá? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Tchau, meninas. Tchau. Goodbye. Até semana que vem. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Ah, é verdade. Vou pedir pro Marco comprar. Olha, me cobrando o piruleto, ó. No mesmo tempo, é criança. Olha lá, gente, ó. Eu não falei que eu ia dar um pirulito pra ela? Ah, 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 ah